E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E hoje galera eu trago a demo aqui desse jogo de moto bem da hora que é Trials Rizing. Bom, se eu li errado aí galera, perdoai. Vocês estão ligados que o meu inglês é uma porcaria né? Mas dá pra se virar. Então galera, chega a demolar aqui e vamos lá, pois é bem da hora esse jogo galera. Eu dei uma jogada antes de gravar aqui né? Só pra ver como que é e vamos deixar carregar aqui. E começou já hein galera? Começa assim, é tipo um tutorial essa primeira corrida aqui né? Entre aspas. Eu já cheguei a trazer uma demo de um jogo similar a esse aqui no canal galera. E caso vocês gostarem desse aqui, eu posso comprar ele se ele não tiver muito salgado e trazer um detonado dele aqui, beleza? E vamos lá. Eu joguei só essa primeira pista aqui, beleza galera? Que foi apenas testando. E até agora eu tô indo bem hein? Ainda não capotei. Ih, só foi eu abrir a boca. Beleza. Ih, ih. Capotei o carinha. E vamos lá. Bom galera, se vocês escutarem um barulhinho aqui, é um analógico hein? E já era, passamos. Beleza galera, agora vamos vir aqui ó. Primeiro é aqui, depois aqui e eu acho que dá pra jogar essas pistas aqui também, beleza? Eu não joguei, eu só joguei esse comecinho aí. Aqui galera, é praticamente um outro tutorial. Só que, eu não vou fazer, vamos direto aqui pra primeira pista. Só tem uma moto mesmo né? E bora lá. E começou galera. E se eu ficar meio quieto aqui galera, é porque eu tô meio concentrado aqui, beleza? E, 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 beleza. A gente não pode cair galera. Vamos lá. Ih. Droga. A gente tem que tomar cuidado galera, na hora que a gente cai com a moto, no acelerar, ele acaba capotando inteiro. Beleza, concluímos. E ganhamos a medalha de bronze. Nem sabia que tinha medalha aqui no negócio. E ficamos em terceiro lugar. Olha o cara ali, terminou em 50 segundos. Caramba. O outro em 1 minuto e 2 minutos e 7. Bom, a gente ganhou ainda. Não ficamos em último. Tá bom, tá valendo. E vamos para a próxima né? Eu acho bem bacana galera, o jogo assim, então eu não vejo problema algum em trazer aqui no canal, caso vocês quiserem também, beleza? E vamos nessa moto aqui, que desbloqueou, hein? Eita. Que beleza. Coisa nova hein galera. E, 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 e. Eita porra. Capotamos. Caramba galera, agora complicou hein. E vamos lá, devagar hein. Tentei que ir um pouco devagar aqui galera, senão lascou. Ih, ficou para trás, mas eu vou embora. Fica lá cara. Eita, é. Eita nóis. Eita nóis. E já era Eu nem sabia que tinha que pegar velocidade ali E olha o colega ali, apareceu, hein Caramba, galera Aqui vai ser difícil agora, hein E eu me joguei Aqui não vai dar pra passar não, hein, galera Vai ser complicado passar essa parte aqui Dois mil anos depois Aqui, galera Tá difícil aqui, viu Olha, 135 vezes Eu vou começar essa fase de novo Vou colocar outra moto Quem sabe eu consiga passar Beleza? Galera, eu fui burro pra caralho Eu vim aqui, coloquei Essa moto, que é pista com um amigo E tomei no cu, né Como vocês viram Eu fiquei tentando muito, mas muito tempo E acabei me fudendo Porque não consegui passar Vocês viram lá Quase meia hora tentando passar Aquela maldita fase Pista, né, no caso Beleza, vamos lá Sozinho Aqui, eu acho que eu consigo Já me ferrei aqui E... 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 E caramba Olha o carinha que ficou pra trás ali Beleza, saímos do filme Vou nem comentar o carinha levando um capote ali galera Porque Caramba Beleza Aí galera Marquei a calçada com a cara Bom, passei de boa galera Nunca mais, nunca mais Mas nunca mais coloque Ali com um amigo Porque Você é louco, perdi muito tempo agora Ali à toa E fiquei em quarto lugar Olha só que bosta Beleza Será que a gente concluiu a demo aqui? Bom, vamos aqui galera Próxima Essa daqui Beleza Vamos ver aqui a moto Pra mim não fazer cagada Bom, só tem essa disponível mesmo Então Não tem segredo Bora lá Caramba Caramba E comecei bem Beijando O chão E faleceu E começaram caindo ali Igual eu E vamos lá galera Acho que vocês entenderam Nunca mais nunca Coloque Pra você jogar com um amigo ali A moto Porque Você é louco Ih caramba Não vale a pena galera Eita Devagar Devagar Beleza Vamos lá galera Eu não quero ficar em Não quero ficar em Último de novo não E pra onde que eu tenho que ir aqui Agora que eu entendi galera Vamos pra trás Beleza E caramba Aê Agora sim E nem relei no chão ali Nem relei na pista E ganhamos de bronze Eu acho que eu nunca vou ficar em Primeiro hein galera Você é louco Muito foda Eu posso até ficar em Primeiro né Mas primeiro eu tenho que Conhecer a pista Beleza Vamos lá Pra penúltima E vamos lá galera Começou Começou E comecei caindo já Sobe Caramba Caramba As vezes galera Eu viro a moto aqui Mas ela não Não vira né Sobe filho Que beleza Tô vendo que essa parte aqui Vai ser complicada hein galera Aí Aí o cara ficou pra trás lá hein Pelo menos a gente não pode deixar ele passar a gente Pra gente não ficar em último Fazer uma manobra Porque a gente é zica né Nós é os caras aqui ó E Fodeu Viramos carvãozinho Pra frente ou pra trás É agora Eita nóis Eu nem vi o bagulho passando ali galera Você é louco É da hora galera Esses cenários aqui Que tem nesses jogos assim De corrida né De moto É muito louco E pra onde a gente foi Que eu nem vi aqui E Caramba Aí Devagar Devagar Bom Ainda bem que marcou ali né Tem Esses Checkpoints Que legal É pra ferrar gente Esses negócios aí galera E conseguimos Bronze de novo Tá beleza Não ficamos em último Olha o lado bom Beleza galera Vamos aqui pra Última Pista Mas antes vamos ver o que é isso aqui né Ah isso aqui é nada mais nada menos que a propaganda Beleza vamos lá Última pista disponível na demo Galera muito louco Eu curti pra caramba esse jogo aqui Essa corrida aqui de moto Bem da hora E se vocês quiserem eu vou trazer um detonado dele aqui beleza Um gameplay aqui Bem da hora E vamos lá E começamos bem Todo mundo caiu Ainda bem Estamos atrás do ouro E comecei bem Olha só Comecei bem não né Eu vou levar um capote Onde tá o ouro lá Eu pensei que aquela negócio ali Aquela madeira ali Ia se mexer Sei lá Tipo levar a gente Até a margem Caramba Acelerar bem pouquinho aqui Beleza Deu o checkpoint A gente fica de boa Caramba E vamos lá O negócio vai descer Não Beleza Pensei que ele ia descer Eu já ia falar Me lasquei Não vou fazer manobra não Senão vou me lascar E eu acho que eu voltei E o cara perdeu o orifício dele ali né Porque a queda foi boa E acabou E fomos embora E ganhamos bronze novamente A gente só ganha bronze hein galera O ouro é difícil hein Caramba Ih Será que acabou galera E é isso aí galera Acabou aqui Todas as corridas Que a gente podia fazer Na demo E é isso aí galera Terminamos de jogar Tudo que tinha pra jogar né Então galera É isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui né Pois terminamos a demo E como eu disse galera Se vocês quiserem um detonado aí Um gameplay bem maneiro Desse jogo Comenta aí embaixo Que se ele não tiver Com preço salgado Eu compro ele E trago aqui no canal Sem nenhum problema Beleza Então é isso aí Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro De toda vez que eu postar um vídeo E deixa aquele like lindo Maravilhoso Incentivador galera Pois o like O like é tudo hein galera Então deixa o like aí Senta o dedo no like No vídeo aí Beleza E galera Segue o canal Nas redes sociais Vai tá aí embaixo Na descrição do vídeo Beleza E eu vou nessa Valeu Falou E até a próxima